Salve, salve pessoas! Seja bem-vindo, se bora lá começar mais uma partezinha de Pokémon Alpha Sapphire e hoje as coisas aqui tendem a esquentar, hein? Grandes eventos estão por vir agora no jogo, o ritmo tende a ficar mais frenético, né? A equipe Aqua tá aí com seus planos malignos, maléficos de dominação mundial e a gente tá aqui pra impedir, né? Enquanto isso ainda tem uns ginásias pra enfrentar, então coisas grandes estão pra acontecer aqui. Bom, no último episódio a gente encontrou com eles lá no Monte Pirapirapirô, né? Derrotamos o Manézão lá, que era o segundo Capanga e agora estamos aqui em Slateport pra buscar o Arte e todo o pessoal deles lá, né? Então vamos lá que os repelentes acabaram e vamos lá ver se a gente consegue derrotar eles. Ah, eles estão aqui, ó. Sim, de fato, esse é o motivo pelo qual planejamos continuar com nossa exploração. Isso é incrível, capitão externo. Agradeço por reservar um tempo de sua agenda lotada pra conversar conosco. Esperamos poder entrevistá-lo novamente com mais notícias de novas descobertas. Maravilha, hein? Cordialidade dos repórteres, com carinho aí, tudo no bem. Foi minha primeira vez sendo filmado para a TV, que experiência angustiante. É, cara, eu também ia ficar assim, viu? Nem digo nada. Ah, você de novo? Eu fico feliz em te ver, você parece bem. É, cara, eu te ajudei da última vez, hein? Então vê se ajuda a nós aí. Fizemos uma enorme descoberta em nossa última expedição ao fundo do mar. Nós encontramos uma caverna submarina na rota 128. Nossa, a gente tá nem perto de lá. E achamos que possa ser o lar do Pokémon ancestral. E por muito tempo acreditávamos que tivesse extinto. Eita! Alô, alô, som, som. Testando, som. Espero que você consiga escutar. Agora nós da equipe Aqua vamos assumir o controle de seu adorável submarino. Você vai contribuir para o nosso grande plano de fazer o mundo retornar ao princípio. Espero que você aprecie esta grande honra. Buó! Sempre eles têm que mandar essa, né? Todo mundo, tipo, que porra é essa, viado? O que tá acontecendo? Segue a ouvir essa voz? É como se alguém estivesse tentando usar o megafone. É de onde o som está vindo? É, alguém tá usando, na verdade, né? Veio do porto, nosso... Caraca, o cara acabou de falar que roubou, mano! Tá pedindo a nossa ajuda de novo, ó. Ele não consegue, né? Ele não consegue. Não consegue dar conta das coisas sozinhos. Aí, ó, falando no arte, ó. Aqueles bandidos! Eles são a mesma galera que tentou pegar os artigos da corporação Devil no museu. É, cara. São maus, né? Eles fazem... Impossível! Você realmente não seguiu até aqui. Você me pegou. Cara, você me pegou. Eu tava roubando. Nossa, ele é... Ah, isso aí é fogo, né? Eu me curvo diante de sua persistência e paixão pela justiça. E de novo? Eu não aguento esse jogo, cara. Mas, peraí, acho que nós já passamos do ponto onde seus esforços poderiam ter valido a pena e virado a maré. É. Nós vamos dar mais alguns retoques nesse submarino e aí nós estaremos prontos para criar um novo rombo. Quê? A caverna no fundo do mar, onde aquele grande pokémon está dormindo. Tá uma questão de tempo até que nossos planos se cumpram e tudo retorna às origens. Mas eu sei que tenho o que fazer, pestinha. Vou te falar pra parar de não seguir. Ah, você sempre fala isso, não adianta. Segue a gente até nossa escuderia de Lili Cove. Se é... Se é que sua honra quer. Quê? Ei, vocês aí. Manteram o sapetele ocupado até que o submarino desapar. Caraca, mano. Vocês ainda nos arparam. Mas vocês são burros. Mano, eles são muito jumentos, cara. Eles avisaram. Olha aí, ó. A gente tá roubando o seu submarino, trouxa. Mas não, não tava pronto ainda. Eles já não tavam já dirigindo o negócio pra ir embora. Eles ainda tavam preparando o roubo. Mesmo assim, eles resolveram a visa antes. Porque, né? A bandidagem aqui de pokémon, sabe como é que é? Eles sempre dão... Eles sempre dão uma vantagem, né? Sempre dão uma vantagem. Não, a gente é mal, mas a gente vai deixar um pouquinho aqui de margem pra vocês tentarem nos impedir. É justo. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Não pode ser totalmente mal. A gente fala... Boa! Final de contas, né? Ai, ai, ai. Lá, de novo. E aí, todo mundo fica parado vendo eles roubar. Vou beber água até. Eu consigo lutar como Poseidon até em terra. Meu Deus, o cara não falou isso, mano. Eu não acredito. O cara não tem nem nome. O Mightyena. Coitado dos Mightyena, né, cara? Depois que inventaram o tipo fada, eles aqui ficaram tão... Bostais. Não combinou com esse jogo, mano. Porque antes, o tipo Dark, ele era fraco só contra inseto e contra lutador, né? E são tipos que, normalmente, a galera não usa tanto, assim. Especialmente inseto. Então, ele tinha uma vantagem boa. Agora, com tipo fada, mano. Pior pra ele. 2.800, hein? O Poseidon não é tão bom nas batalhas em terra. É justo. Então, a 26ª recruta mais forte da equipe Aqua. Nossa Senhora. Derrotei o recruta mais forte da equipe Aqua. Não sei se você sabe disso. Você tá sabendo? Olha lá. Olha o que eles mandam. Carvanha, é... Mightyena. Eu fico até constrangido, cara. Ele tem que ficar usando o... Beijo, Drede, gente toda hora. Golbat. Golbat a gente... A gente manda o... Psicão, né? Psicão. Psicão aí no seu bocão. Golbatão. Você vai perder de montão. Agora vão me rebaixar. É, vão mesmo. Ah, mas é... É contra mim que você perdeu, né? Também. Mas é lá, né? Ah, missão completa. Tô doidinho pra ver nossas modificações de submarino, né? Fim, mano. Eles estavam só tentando atrasar a gente, né? Modificações? Aqueles malfeitores. É o que ele queria falar. O que eles estão planejando fazer com o meu Submarino Explorador 1? Nossa, Bé! Eles não podem fazer isso. Eles não podem estar atrás do Pokémon ancestral que está adormecendo no fundo do mar. Nabe, me desculpa. Mas o Submarino foi roubado. Jura, cara? Jura, cara? Eu não sabia. Nossa! Eu nem vi o Arte gritando no megafone. Estou roubando o seu Submarino. Eu nem entrei aqui e vi o Arte fugindo nele, nas minhas fuças. Eu não estava sabendo de nada disso. Ele pode trazer um desastre inimaginável. Eu tenho um possuco. Você sabe que eu tenho um Orbe, tá? Eu posso acordar o Pokémon e fuder com todo mundo. O que você acha que eu não faria isso? Você não me conhece, cara. Alguém tem... Cara, esse jogo... Ah, eu amo Pokémon. Mas eu não tenho chance alguma. Você não tem chance de nada, mano. Eu tenho que salvar de novo. Eu posso no mínimo... Ah, no mínimo que você faz. Também que eu posso voar no Latias, né? Isso eu não posso, cara. Usar o meu Submarino vai ser usado para o mal. Não sei se eu falo não, cara. Eu vou falar não. Vamos ver o que o jogo fala. Acho que é Ctrl-C para salvar. Cara, eu não quero download, não. Eu vou salvar aqui, né? Eu acho que Ctrl-V para salvar. Salvar status. É Ctrl-C mesmo, tá certo? Ah, vamos falar não. Vamos falar não. Ah, me aviso se mudar de ideia. Mas não há ninguém mais que eu possa contar. Ah, entendi. O jogo dá uma chancezinha da gente fazer algumas coisas. Ok. Posso contar com sua ajuda? Opa, tá ok. Vamos lá. Tá bom, tá bom, cara. Agora mesmo. É o que eu quero. Cara, essa sequência toda foi maravilhosa, mano. Foi muito engraçado tudo isso. Nós chegamos na cidade de Lelicom. Aqueles dadores que roubaram o meu Submarino. De novo? Cara, você não para de insistir nisso. Deve estar se escondendo em algum lugar dessa cidade. Nabe, por favor. Lelicom é meu Submarino, cara. Eu vou voltar para instalar o Slate Port para começar a cuidar das consequências. Ou seja, você só está pensando em você, né? Vai lá ligar para o seguro e tal. O mundo lá. Você não está tão preocupado assim, né? É aí, ó. É aí que a gente vê a índole das pessoas. Não é não? Não é não? Vou pegar nossa bike aqui e mandar ver. Não sei bem onde aqueles puto estão. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Eles falaram, né? Que iam para a caverna. É, mas tem esses Walmers aí, mano. Atrapalhando o rolê. Bom, eu vou... Eu acho que eu tenho que comprar mais repelentes, hein? Deixa eu ver aqui. Quero repelir todos os pokémons. É, não. Eu vou comprar mais repelente e a gente já segue aqui. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos continuar aqui. Eu comprei bastante repelente. Estou com 60 agora, né? Tinha 10. Então, já comprei bastante. Vamos usar aqui. Ah, a entrada da caverna está bem ali mesmo. É, é... E aí eu já aproveitei e já comprei também... É... Cadê? O que mais eu comprei aqui? Ah, é. O Full Restore, né? Tinha 5. Comprei mais 20, né? Gastei uma boa grana nisso aí também. E comprei mais umas pokebolas, né? Umas Ultra Balls. E foi basicamente... Devia ter comprado mais Revive também, né? Mas por enquanto está bom. Vamos... Olha esse conterijo. Aqua. Nem tinha... Você acha que devia ter alguma coisa bloqueando aqui essa parte antes. Agora está tudo liberado, o quê, né? Tem que seguir. Vamos ver. Vamos ver. Ai! Puta, esse lugar é mó chato, mano. Esse lugar com esse teleporte aí... Puta, agora minha memória vai ter que funcionar aqui, hein? Agora ela vai ter que funcionar. Eu vou ter que lembrar... Minha memória visual vai ter que funcionar. Eu vou ter que lembrar onde cada teleporte aqui vai pra qual lugar, né? Vai ser foda. Vamos ver esse. Ok. Esse já mandou aqui pra um lugar... Repita. Ok. Já ganhamos dinheiro, já. Ganhamos din-din. Din-din é bom. Esse teleporte é inútil. Ele só manda pra cá mesmo. Vem aqui o de cima. O de cima é o que vai fazer... Vai fazer a gente continuar. Ah, vamos ver. Tem uns... Bush aqui pra gente sentar a porrada. Pessoa suspeita avistada. É uma pessoa de vermelho, né? É inimigo, né? É equipe magma. Mandou um Grimmer. Cara, eu nem me curei, mano. Eu nem me curei. O meu SPP aqui comprometido. Deixa eu ver. Acho que eu nem fui no centro Pokémon. Ah, não fui mesmo, não. Tem que ficar lá. Você vai ver que daqui a pouco eu vou tirar o Gardevoir, né? Ele já tá chegando no nível 45. Manter até onde... Até o dia ela aguentar. Carvanha de novo, mano. É santa passeada. Essa vez eu vou usar o Nauticalife. Não vou usar o outro golpe lá, não. Por aí. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Grama, é grama. Grama funciona também. Nossa, mas que soldadinho inútil, hein? O cara deu mil de XP se juntar os dois Pokémon dele. Para que esse aqui seja um pouco melhor. Ah, tem uma escadinha ali embaixo. Tem um teleporte e uma escadinha. Ai, Jesus. Espero que lá embaixo não tenha outro teleporte. Mandou um Golbat. Ah, o Golbat não tem jeito. Tem que usar Psíquico para... Para garantir, né? Eu não sei como... É, eu tô nível 44 e ele 37. Vamos ver quem ataca primeiro. É. Até que o Gardevoir não tá tão lento assim. Porque atacou primeiro com um Golbat, que é um dos Pokémon mais rápidos, né? Mesmo eu estando mais forte, né? Mais leve, eu achei... É, não deu nem pro cheiro. Achei que o Golbat ia atacar primeiro. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ah, nossa, mano. Aqui não precisa usar repelente, não. Não tô vagabundando. Tô tendo uma decisão difícil. Será que eu compro para levar para o meu turno de 12 horas de vigia? Água mineral, refri, limonado. Não é coisa pra beber. Não vai comprar nada pra comer, não? Ok, se tá se hidratando. É bom, mas... Comer também, né? Melhor pra poder crescer. Cara, tá cheio de teleporte. Tem um ali embaixo. Realmente, eu vou ter que... Ficar ligeiro. Vai aqui outro Maitiena. Para com o Maitiena. Não aguento mais. Eu gosto do Pokémon Maitiena. Maitiena, mas, cara, eu não aguento mais enfrentar ele. Um cachorro, mano. Eu gosto de bater em cachorro. Coitadinho do Maitiena. É uma sacada de bravo. É aquele tipo de cachorro que... Vem você na rua, ele começa a latir. Não sei o que. Aí você vem aqui, vem aqui. Ele abaixa a guarda. Você fica fazendo carinha nele. Ele... Ele deita. É isso. Maitiena, certeza que... Que é desse jeito aí. Mas como, né? Aqui é só porradaria, né? Pokémon é um jogo brutal. É um jogo que ensina brutalidade para as crianças. Não tem esse aspecto, não. É isso aí. É isso aí. Derrotamos. Leve uma só. Os caras estão entendendo. Agora eles estão entendendo. Quem manda aqui. E outros dois teleportes, cara. Que saco. Aqui nós estamos rodando experimentos para entender como isso se relaciona a criar o Orbe artificialmente. Mas nós estamos tendo muito sucesso. Talvez seja difícil demais para os humanos. Mas aí a questão que fica é... Eles estão tentando criar o Orbe artificialmente. O que dá a entender que o Orbe não é artificial. O Orbe é um negócio natural, mas... Mas... Tá, como? Por que ele é natural? Como que ele foi criado? Tipo... Ele dá a impressão claramente que ele foi criado por humanos. Inclusive no anime eles falam que os humanos criaram os Orbes. Porque os pokémons lá... O Grondon e o Kyogre estavam... Causando muito desastre. Eles estavam brigando. E aí eles não queriam parar com essa porra. Com essa briga aí. Criaram os Orbes e colocaram eles para dormir. Mas aí eu acho que o lance é que... Os Orbes eles são mágicos, né? Eles foram criados com magia, né? E aqui não tem magia. Aqui é tecnologia, né? Então eu acho que é por isso que não dá certo. Se for essa explicação do jogo mesmo aí... Nem sei se eles vão falar nisso. Se eles meterem essa aqui... Não, o Orbe foi criado pelos povos antigos. Eles usaram magia lá e tudo mais. E aí consegue controlar? Ok. Aí eu acho de boa. Agora, se eles não falarem nada e só ficarem abertos... Isso aí é paia, né? Porque, porra... Eu queria meter para mim que esses Orbes são naturais. Nada a ver, mano. Não faz sentido isso aí, não. Mas eu aqui tentando problematizar Pokémon, né? O errado sou eu na história mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ir no teleporte lá de cima. Eu cheguei numa área que tem quatro. Estava de boas da outra que só tinha um. Vamos ver para onde você vai. É um quartinho aqui. Então a pausa é importante, não é não? A equipe Água não tem horas de trabalho fixas ou pausas fixas para descanso. Então se bater à vontade a gente pode puxar um ronco o dia todo. Caralho, é assim, né? Que empresa boa é essa, hein? Não é a tua. A bandidagem toda aqui está querendo vir para cá. Você recebe para não trabalhar. Eu acho que recebe, né? Isso aí é uma dúvida. Acho que nós vamos ter que continuar esguichando aqui. Falou nada, cara. Os bandidos maram de realmente querendo chegar com isso. É um bom questionamento. Tem ninguém que vai lutar aqui, não? A cama da pessoa revela um pouco sobre sua personalidade. E revela um Funtum característico também. Caralho, mano. Cara, para que tem esse lugar aqui? É só para, tipo, né? Falar, nossa, é um lugar aí, mas as pessoas não tem nem dormitório. Não tem nem nada, né? Eles colocaram isso aqui para isso, né? Só para não passar em branco. E também para ser um ponto de descanso. Né? Está ótimo. Até os heróis precisam de uma pausa, né, gente? Vamos ser sinceros. Foi bom ter vindo aqui. Já me curou, já estou mais tranquilo. Daquele alívio, né? Ele está vazia. Produzimos lixo aqui. Nesse aqui primeiro, vai. Bom. Viemos para outro laboratório. O nosso bizarro ali, mano. Caraca, mano. É muito teleporte. Vou ficar de guarda no esconderijo e é muito chato. Tá bom. O chato é ter que enfrentar todos vocês, seus buchos. Com a mesma cara. Um bando de irmãs gêmeas aí. Outro Carvanha. Outro Maitiena. Por fora. É só isso que eles têm. É Carvanha. Maitiena. Golbat Griner. Só isso. Só isso. Bom, vamos ver aqui o que tem mais nesse rolê aqui. Vamos ver o que é esse item. Parece que tem um robô. A bola ninho. Parece que tem um robô ali, mano. O que é isso, cara? Que cientista vai querer me atacar? Ah, tá. Tá. É tipo uma... Tipo um escafandro, assim, né? Caras de água. É futuro de colaboração de ciência. Tá ok. Se não fosse pela Shelly que trabalhava para Devon. É, cara. É espionagem industrial, né? Comendo solto aqui em Pokémon. Só que agora eu não vi de qual teleporte eu vim, né? Eu não lembro. Ah, ok. Esse aqui. Agora vamos ver para onde esse aqui vai. Tem que ser essa pegada aqui. Caraca. Vamos ver. Máquina usara para testar a habilidade do traje painel. Solta os diesel. Dá uma surda. Vai, 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 vai. Pela madrugada. Como é que é? Não entre. Cuidado. É super perigoso. Juro. Estou falando sério. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu irmão. É fogo. Eita. Chegamos num lugar aqui, hein? Ah, tá. Só tem um item. PP máximo. Outro. Uau. Parece que eu não esperava, hein? O jogo deu dois, cara. Pô, é raro o jogo que o Pokémon dá um desses. Só é dois. Falando que remake, esse cara é muito de boas. Eles aliviam muito para nós. É doido. Vamos ver agora esse lugar aqui. Ok. Só tem conexão para outro lugar. Todos os lugares... Ah, ok. Pulse sombrio. Normalmente não vou usar em nenhum Pokémon isso aí. Dark Pulse aí. Ele é um bom ataque. Tipo o Shadow Ball, né? É o Shadow Ball, só que Dark. Aí fica... Ele é o mesmo... Dá 80 de dano. E... O Shadow Ball ainda tem alguma chance de diminuir a defesa, né? Do adversário. Esse aí acho que não tem isso. Mas é basicamente o mesmo ataque, né? Só muda o tipo. E aqui, por enquanto, eu estou lembrando. Opa. Não, aqui eu tenho que vir depois. Esse lugar tem que guardar aqui na Cuca, que eu tenho que vir aqui depois. Deve ter luta, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. É porque agora eu tenho que lembrar daquilo... Ali eu acho que eu vou avançar ali. Tendo que escolher entre aqueles três teleportes. Outro Mightier. Bom, agora vamos ver o que tem aqui. Ah, ok. Ali foi onde eu peguei o PP máximo ali, né? Naquele cantinho. Aqui deve ser um lugar importante. Ele me deu um chá de cadeira, que tá uma batalha. É justo. Por enquanto eu tô lembrando bem. Eu acho que aqui acabou, não vai ter mais nenhum outro teleporte. Aí eu posso voltar. Eu não posso esquecer de avançar muito e esquecer os teleportes lá do começo. Esse que é o problema. Esse que é o problema. É o problema que não pode vir a acontecer, né? Mas não vai acontecer, não. Bom, continuando por aqui. Vamos ver. O Submarino já tá ali. Eita! Não, aqui chegamos no lugar... Chegamos no lugar que talvez seja o... Seja o principal, né? Pra avançar mesmo. Então calma lá. Vamos voltar. Aqui é onde vai aqueles três, né? Teleportes. Voltar aqui. Certo? Esse aqui eu já fui? Acho que eu já fui aqui, né? Fui, fui. Ali foi onde eu peguei o PP máximo. Agora vamos voltar tudo. Porque tem... Mais o quê? Dois? Tem mais dois pra ir, mano. Pela... Fui aqui. Mas esses eu acho que não vai dar em muito lugar, não. Essa é a biblioteca da equipe A. Contra os documentos dos nossos planos altamente secretos e são armazenados. Foras terras não são permitidas. Nem queria luta. Só tinha um item aqui. Elixir máximo. Top. Top, top, top. Ok. Aqui era só pra pegar o elixir mesmo. Boa. Vamos ver do outro lado ali agora. Eu acho que não deve ser nada demais também, não. Ah, eu já vim aqui, né? Ah, eu já vim aqui. Ah, aqui é o lugar da... Não, não vim não. Mas tem outra cama. Dá pra dormir. Tá bom. Não dá pra dormir aqui? Ah, essa cama não. Esse PC. Aqui não pode. Um lugar é esse, cara. Uxi. Igual a bosta. Não tem nada. Nem pra dormir dá. Até aqui. Será que não tem nada escondido aqui? Teiro salgado. Mano. Sinceramente. Nem entendi esse lugar não, viu? Entendi não. Deixa eu ver aqui. É. Aqui não tem mais nada. Então é isso. É isso. Já cobrimos todos os lugares. Agora a gente pode seguir lá pro... Ah, aqui também, né? Eu já fui nesses dois aqui, não fui? Só conferindo, né? Aproveitar... Não, eu vim aqui sim. Que aqui é os dormitórios, né? É. Aqui eu vou sair no lugar onde eu peguei o PP máximo. Isso. Exato. Aqui tá de boas. Tô lembrando. Tô lembrando. Por enquanto tá indo de boas. Aí o outro lugar ali, agora aqui à direita, é onde tem o dormitório, né? Que eu já vou aproveitar e me curar. É, ele quer me fazer passar por... Ah, não. Não é, não. Caraca aí, tá vendo? Eu já esqueci onde é o dormitório. Droga. Vamos ver, vamos ver aqui. Aqui eu volto, né? Aqui eu volto. Ah, não. O dormitório é lá na... Na primeirona, né? Na primeirona. É lá no... No teleporte aqui de cima. Esse aqui. É. Qualquer cama que eu possa descansar, sim. Aí, beleza, né? Descansadão. Sempre importante poupar uns itens, né? E recuperar meu PP. E agora sim. Agora vamos continuar direto e reto. Sem enrolation. Bom, vamos descer aqui. Vamos descer pra baixo. É... Vamos primeiro na esquerda. Vê aqui. Ah, tá aqui. Ah, só vai ser item isso aqui. Esquerda. Meio. Aí, agora eu vou aqui. Agora eu vou aqui. Vamos ver. Boa. Aí, agora... Vou no meio. Deixa eu ver se eu volto do começo. Ah, voltei. Ai, caceta. Aqui, esquerda. Agora eu vou na direita. Nesse aqui, ó. Pra ir avançando. Você tem que ir no certo, só que sem saber. Aí... Pô. Quatro Pokébolas. Algum deve ser Electrode aqui. Sabia. Esse jogo, mano. É muito manejado, cara. Pelo amor de Deus. Acho que todos são, na verdade, né? Não vou capturar, não. Não quero. É nível 40. É um nível bem bom. É um Pokémon... Interessante, até. Que o Electrode é desses ultra rápidos, né? Aí, ó. Tá com o primeiro. Levitou. Como ele é rápido, por exemplo, com o Flygon aqui, eu não ia conseguir derrotar ele. Um... Airquake. BOLA MESTRA! Nossa! A Master Ball tava jogada aqui num buraco escuro fedorento, mano. Meu Deus! Uh! Tá aí, né? BOLA MESTRA! Pepita. Caraca, mano. Essa eu não esperava, hein? Vai ser outro Electrode, é. Dois Electrode, um... Um bom dinheiro. E uma Master Ball. Caraca, excelente, hein? Excelente. Um Electrode derrotado. Vamos... Zarpar desse lugar aqui. Mas ainda tem lugar pra mim ir, ó. Tem esses dois... Esses dois teleportes ali que eu ainda posso... Que eu ainda posso acessar. Vamos ver aqui se eu venho aqui. Ó, vamos no do meio agora. Eu fui no da esquerda lá, né? Ok. Aqui volta pra cá. Eu da direita. Eu venho pra cá. Eu acho que dá tudo no mesmo, né? Eu mantenho aqui. Vamos entrar aqui no da direita pra ver. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, então que paia, né? Ó, aqui eu vou continuar. Ah, não. Aqui eu avancei pro... Que tinha mais um, né? Desse trio, assim. É, aí se eu for no do meio eu volto, né? Isso. Tem que vir aqui. Não. Erdou. Feio. Vamos ver se aqui... É porque eu vou tentar ir no da direita. Nesse aqui, ó. Isso. Esse aqui que eu quero. Vamos ver. Ele vai pra um lugar diferente. Ah, tá. Ah, então dá no mesmo. Eu acho que é isso mesmo, gente. É... Não tem muito... Tem muito pra onde ir, não. É... É só aquele lugar lá mesmo. Se não for, maluco. Já foi, já. Agora vamos seguir nosso caminho aqui. Mas... Antes de enfrentar a equipe Aqua, a gente vai encerrar esse episódio. Porque já deu tempo aqui. A gente explorou bem aqui esse QG dos Aqua. Foi um episódio bom. E na próxima ali, ó. Já tem ali em cima, ó. Dá pra ver o... Não é o Arte aquele ali. É o capanga tonto dele lá. O Hulk. E... A gente vai enfrentar ele. Vai enfrentar esse pessoal aí todo. E vai dar sequência aqui. Mas é isso. Gente, valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais o episódio. Como sempre aqui. Fiquem de olho nas atrações aqui do canal. Nos... Nos gameplays que estão rolando aí. É... Futebolzinho tá rolando no momento. Aquela série tá difícil. Jesus amado. Não sei o que vai rolar ali. Dark Souls também com menos solto. E... Outras séries que podem aparecer por aí. Espero que vocês estejam gostando. E... É isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E até a próxima. Fui. Fui.